Agora nós vamos de inspiração para o escritório. Comigo está o arquiteto Marcelo Lopes. Seja muito bem-vindo ao programa, Marcelo. Obrigado. Marcelo, e hoje o que você trouxe para apresentar para a gente? Qual é o conceito aqui desse espaço? Então, aqui foi pensado num escritório de advocacia, né? Então, tem toda uma questão intimista na decoração, algo mais sério, mais sóbrio e elegante. E aqui, para trazer vários elementos, caracterizar tudo isso, nós temos os revestimentos, os materiais por aqui. Já destacando os revestimentos, uma proposta diferente, né? Em vez de deixar aquela parede mais crua, dá para trabalhar por aqui? Isso, aqui a gente revestiu bem, né? Inclusive, né? Então, todas as paredes aqui da recepção são revestidas com MDF. Também o apelo do revestimento cerâmico aqui, com porcelanato na parede. O revestimento da bancada aqui, que trata-se de um granito escovado da água verde. E sempre tentando filtrar essa palheta de cores. E por falar na palheta de cores, o mesmo tom que a gente tem aqui vem no piso. O que a gente faz na hora de escolher, Marcelo? Ah, coloca o mais liso, deixa como uma textura, né? Uma estampa. Como combinar para não carregar também esse espaço aqui? É, eu gosto sempre de trabalhar a mesma cor com texturas diferentes. É isso que você está vendo aqui, né? Então, temos o porcelanato nesse tom de grafite. Já daí já vem o MDF também com grafite. Já trabalhando uma outra textura. Apenas os detalhes dos frisos metálicos dando um contraponto. Então, a minha preocupação é essa. Trabalhar a mesma palheta de cores, porém com texturas diferentes. E hoje, como a proposta é comercial, a gente tem que ter a identidade da marca, que veio aqui por uma proposta mais iluminada. A iluminação faz toda a diferença quando tem um espaço mais compacto, quer deixar mais aconchegante também? Isso. Aqui a gente se preocupou também em trabalhar uma iluminação bem intimista, para dar esse ar mais austero, mais de poder, né? Então, aqui a gente apelou pela iluminação mais intimista, valorizar o que precisa ser valorizado. E agora que a gente já conferiu um pouquinho mais a recepção, vamos mostrar mais das salas, os outros ambientes que nós temos por aqui. Já estamos aqui na primeira sala, agora mostrando mais detalhes para vocês, seguindo tudo a mesma linha de comunicação, Marcelo? Sim, a mesma linha de comunicação, as mesmas cores. Essa sala também, a intenção era deixar ela mais austera também. Um escritório de advocacia, mas que enquadraria também o home office. Com certeza, com certeza. Dá para muito bem se replicar isso em casa, né? A gente faz muito, inclusive. Uma transformação de um quarto, uma boa sugestão para vocês também, para conseguir colocar uma outra função para esse espaço. Agora, vamos às características, Marcelo. Começando por essa parte aqui do fundo, que foi criada aqui. Aqui foi criada uma estante para os objetos do proprietário, né? As coisas pessoais dele, decoração, a toga dele, que ele faz muito audiência, né? E também explorando essa iluminação indireta para valorizar os bozerris atrás. Uma pegada bem mais estética, assim, do que funcional a estante. Valorizou demais aqui. É o destaque que a gente tem logo que nós entramos. E nas laterais você comentou sobre os bozerris, né? Eles que transformaram, abraçaram mais aqui esse espaço como um todo. É um apelo bastante estético ao bozerris, né? E tem sido muito usado. Agora está muito na moda, na verdade. E tem esse apelo clássico dele, né? Que é muito bacana. Eu acho muito elegante. E aqui foi apenas usado bozerris e pintura na parede. E nós continuamos aqui apresentando para vocês mais aqui do espaço do escritório. E aqui é aquele ambiente que a pessoa chega, vai solicitar um serviço, né? Espera para ser atendido. Tem que ser um espaço também mais confortável, mais intimista, né? Ah, com certeza. Aqui a gente criou um espaço mais descontraído para ele receber, não só o cliente na hora de fechamento de contrato, mas inclusive para tomar um uísque. Aqui é mais para agradar e também para as pessoas que vêm acompanhando o cliente. Depois dessa proposta aqui, nós temos uma segunda para quem está em casa que muda do que nós temos aqui nessa sala. Uma segunda sala no caso. Isso. A pegada, na verdade, é a mesma. O estilo é o mesmo, só que mais leve, né? Uma pegada mais leve, na verdade. Vamos conferir então. E por aqui já mudamos os tons de cara para começar o que nós temos de diferença do outro espaço. Isso mesmo. A necessidade era a mesma, aqui só que daí a gente quis deixar um pouco mais leve, né? Porque é uma sócia, são dois sócios, e ela gostava dessa coisa mais tranquila. Agora com relação à persiana para o escritório, como que a gente escolhe, Marcelo? Então, aqui no caso a gente escolheu uma persiana horizontal de PVC, para dar até um ar mais moderno, porque está bem clássico e eu gosto de dar essa quebrada, né? E além da função dela, que ela tira a iluminação, isso é que você não perde a claridade total do ambiente. Isso é importante, a funcionalidade também nesse espaço. Agora aqui do outro lado, é onde nós temos o coração, aqui do escritório, a parte da mesa, no mobiliário em si que nós temos. Aqui nós temos um mobiliário de marcenaria em laca, para dar um apoio para a proprietária. A mesa também, com a pegada em pedra, que foi feita juntamente entre a empresa de planejados e a marmoraria Acqua Verde. Aqui a gente usou um branco paraná lindíssimo, justamente para dar essa leveza nessa sala. Agora com relação à cadeira desse escritório, o que é aquele espaço onde a pessoa vai passar mais tempo? Tem que ter algum cuidado também na hora de escolher? Também, a preocupação era essa, porque hoje em dia no mercado tem muitas cadeiras de escritório, mas com muita cara de escritório, né? E eu particularmente não gosto muito, eu gosto de uma coisa mais charmosa. Então a gente correu atrás, com o fornecedor local aqui, essa cadeira mais decorativa, porém ergonomicamente correta. Confortável também, essencial. Agora que a gente já conferiu duas propostas de sala, a gente sabe que está faltando a sala de reunião também, né? Essencial, em um ambiente de escritório. Como será que foi trabalhada a decoração por lá? Vamos conferir agora. E, gente, dá só uma olhada nessa sala de reuniões, que sofisticada, quanta elegância por aqui, Marcelo, na hora de projetar esse espaço também, um espaço mais reduzido, como que a gente transforma por aqui? É, aqui também a preocupação foi a mesma, de manter o mesmo padrão em tudo, né? Então aqui também usamos a Boiserie, tanto nas paredes quanto no teto, né? Que foi algo que a gente pensou para deixar diferente mesmo, para não ficar aquele teto liso, né? E, principalmente, essa ideia de colocar no teto, eu pelo menos não tinha visto ainda nos projetos, e como transformou. Ah, com certeza. Antigamente se fazia muito isso, né? Quando, na era clássica mesmo, se trabalhava bastante, se rebuscava bastante os tetos. Mas isso foi uma inspiração, foi questão de pesquisa isso. Então, dá sim, dá para fazer. Essa questão da luz e sombra é muito bacana, né? Que a Boiserie nos proporciona. E nós temos aqui também um apoio para servir um café. E isso também é preocupação com o bem-estar do cliente, né? Da visita aqui. Então, temos o apoio do café, também na mesma paleta de cores, usando o grafite, o dourado, e com essa pegada mais clássica também, para compor com a decoração toda do ambiente. E hoje, como nós temos um escritório, são vários detalhes por aqui, inclusive com relação aos ambientes, né? O lavabo, cozinha, é necessário ter por aqui também? Precisa ter o apoio, né? É muito importante isso. Então, aqui também, inclusive pelo espaço reduzido do escritório, em função do programa necessidades do cliente, a copa se encontra na circulação mesmo. Então, foi muito importante deixar ela bonita e compondo com essa circulação. Então, a gente usou a mesma paleta de cores. E o lavabo tem uma graça, né? Onde eles vão receber as visitas, os clientes deles. E tem até um papel de parede, por ali uma textura diferente. Foi trabalhada essa questão. Isso, a gente deixou mais intimista mesmo. Um papel preto, com detalhe, conforme baixa a luz, você vê um dourado acontecendo. Tudo para compor na mesma paleta de cores do escritório todo. E aquela parte da pia, Marcela? Uma pia também bem sofisticada. É linda, linda. Porque o lavabo, nada mais é que é onde o arquiteto e o cliente, na sua casa, é onde eu acho que a visita tem que chegar e ficar olhando assim, nossa, que bacana, né? É onde a gente pode ousar sem medo. E aqui não foi diferente, a gente ousou. Marcelo, quero aproveitar e agradecer as suas dicas aqui no programa. Hoje, muita inspiração para a gente trabalhar no escritório e no home office também. Ok, obrigado. Eu que agradeço. E para vocês que amaram as dicas do Marcelo hoje aqui no programa, acompanhem lá nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook mais Casa Oficial que a gente vai deixar mais fotos, mais cliques nos nossos bastidores por aqui também.